E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou contar uma coisa que aconteceu, que também é uma maneira de eu desabafar, porque eu fiquei muito, muito bravo hoje. Eu tô vendo uns e-mails de um executivo dos nossos projetos, falando assim, não, eu preciso desenvolver um trabalho de liderança, eu preciso contratar consultores pra desenvolver a liderança no projeto, porque eu não tenho liderança e porque eu preciso de líderes, o time não tá coeso. Eu falei, bom, já falei com o presidente, falei, vou chamar ele pra vir aqui, eu quero que você esteja na reunião comigo, porque eu vou falar algumas coisas hoje. Eu chamo o cara na reunião e eu falo pra ele, qual que é o seu projeto, qual que é a sua intenção? Não, eu preciso de um cara pra incentivar a equipe, eu preciso de um líder pra eles seguirem, então eu preciso, eu tenho alguns líderes no projeto que eu tenho que trabalhar eles, assim o pessoal segue eles, o pessoal pode segui-los. Eu falei, mas rapaz, ninguém segue líder. Ele falou, ele segue em quem? Eu falei, segue em um plano, pô. As equipes não seguem líderes, esse é um conceito básico, vocês têm que entender. As equipes seguem os planos, o trabalho do líder é ajudar as equipes a criarem um plano de maneira colaborativa. Esse é o único trabalho dele e ajudar na avaliação dos desvios. O líder, ele é um catalisador, ele não fala o que as pessoas têm que fazer. Ele ajuda as pessoas a entenderem o que elas têm que fazer. Ele não dá ordens. Se você estiver seguindo ordens de um líder, você está mal. Você tem que seguir o plano. Quando um líder começa a falar o que as pessoas têm que fazer, duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, vocês não têm um plano. Ou segundo, o líder tem um plano e não compartilha com ninguém. E nos dois casos, vocês estão ferrados. Não tem jeito. Então, não se esquece desse conceito básico, de que os times, eles não seguem um líder. Eles seguem um plano. E esse negócio de líder como motivador emocional, Eu sempre falo, ah, isso que era um bom motivador, tá bom. Então, quando a gente não realizar lucro, eu quero que você pegue esse mesmo líder motivador e ele vai falar com o presidente da empresa, dizendo, poxa, nós não fizemos, nós não atingimos o objetivo, mas nós aprendemos. Nós aprendemos com os nossos erros. Perdemos 50 milhões, mas a gente aprendeu, nós crescemos. Eu quero ver o que acontece. Você vai lá falar com o leão para ver o que acontece. Esse papo furado aí de líder emocional. Você vai parar com isso na indústria. This is pure bullshit. Líder é catalisador, tá certo? Catalisador. Ele ajuda as equipes a identificar o plano, a identificar a visão. No meu treinamento eu vou falar disso. Mas dizer que líder, as pessoas seguem líder, meu amigo, todo mundo que seguiu líder, vê essa seita religiosa que todo mundo seguiu líder. Todo mundo morreu, no fim. Suicídio coletivo, eu sempre falo isso. Presta bem atenção. Não vai ser besta, tá certo? E outra, eu não estou bravo com vocês, não. É só um desabafo, né? Mais uma vez, bom dia, botar de boa noite.